O repórter do povo não para, trazendo informações de tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Nós estamos aqui no bairro da subestação Eitianguá, já no último dia desse mês de outubro, dia 31, registrando aqui um pedido de ajuda. Nós estamos com a gente de saúde aqui do bairro, aqui da localidade da subestação, que atende a essa área, a Lindovânia. A gente está aqui, Lindovânia, com o caso da Mariana. A Mariana está passando por um problema muito sério e ninguém melhor do que a própria agente de saúde, que conhece a necessidade de estar aqui quase que diariamente para falar um pouco sobre esse caso. Qual é o problema que ela está enfrentando? Ela começou com a dor no pescoço, ela é uma menina de 21 anos de idade, e aí começou com a dor, perdeu o movimento de uma parte do corpo já, já está passando para o outro lado. Ela já fez duas tomografias, fez um exame, mas até então não foi descoberto qual é o problema que ela tem, qual é a doença, né? E aí a gente está pedindo ajuda para poder fazer o exame dela. Ela está usando fralda, o marido está desempregado, ela tem uma bebezinha de um ano. Então, assim, hoje eu faço um apelo à sociedade de Tianguá, para quem estiver ouvindo, que possa ajudar ela, né? Porque é sempre bom a gente fazer o bem, ajudar o próximo da gente, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, né? Ela, hoje, ela se encontra numa situação que uma menina de 21 anos jamais queria estar na situação dela. O que ela quer? Ela só quer uma ajuda para ela descobrir o problema de saúde dela, para ela voltar às atividades delas normal e ela voltar a trabalhar. Porque agora, nesse momento, ela está querendo ajuda para descobrir o problema de saúde dela. Aí agora nós vamos entrar até dentro da casa dela, para vocês verem realmente a situação dela. E aí vocês vão ver, e quem puder ajudar ela, pode ser com qualquer valor, pode ser com pacote de fralda para ela, para a filha dela, com o que puder, com o que o coração pedir, ela está pronta para receber e agradecer. Pronto, a gente vai entrar agora, que ela mora aqui nesse pequeno bequinho aqui, entrando, certo? Lá na frente, a nossa equipe vai entrar e vamos mostrar a situação que ela está passando nesse momento. Bom, gente, é nessa casa simples que ela mora, né? E ela, inclusive, está aqui, sentada no sofá para nos receber. Essa aqui é a Mariana, né? Que está passando por esse momento muito difícil, muito delicado. Como você pode ver, ela está sentada no sofá porque ela já não consegue mais andar, né? Ela já perdeu a mobilidade de um lado do corpo e já está também afetando já o outro lado, né? E precisa urgentemente de ajuda. Precisa ir amanhã, né? Para a Sobral fazer um exame. E a equipe da TV Ibiapapa veio aqui fazer esse apelo a você, cidadão tinhaguaense, ou até mesmo de outra cidade, que o nosso trabalho é assistido em muitas cidades. Se você quer fazer uma doação, olhe para a situação dessa mãe de família, essa jovem que tem uma filha, né? É uma filha, né? Tem uma filha para dar de comer, né? Para dar alimento. Não tem nem um ano ainda a filha dela e ela se encontra nessa situação precisando de ajuda. Mariana, qual o apelo que você deixa aqui aos nossos internautas? O apelo que eu deixo é que eles se comovam com a minha situação, porque eu tenho minha filha, não posso mais banhar, não posso trocar. Até eu mesmo preciso de ajuda para me vestir, para tomar banho, para ir para qualquer lugar e meu esposo que me leva, porque eu não consigo mais, a perna não atende mais. E eu peço que vocês me ajudem de qualquer maneira que vocês puderem, que vai ser muito bem-vindo, de fralda para a minha filha, para mim mesmo, que não consigo mais segurar nada. E aí eu peço que vocês se comovam e possam me ajudar em qualquer quantia para a ressonância de amanhã, para que eu possa fazer e descobrir o que é que eu estou sentindo, porque eu ainda não sei, fiz duas tomografias, uma da cabeça, uma da coluna, e não descobriram ainda o que é que eu tenho. E eu quero saber o que é que eu tenho para eu poder voltar às minhas atividades, cuidar da minha filha e até trabalhar, se for possível. Qual é a forma de contato que as pessoas podem estar deixando? Está aqui a criança dela, olha. Essa aqui é a filhinha dela, né? A gente está filmando aqui o rosto da criança, mas com a autorização da própria mãe, né? Ao lado da própria mãe. Qual é o contato que as pessoas podem estar lhe ajudando? Um número de um Pix, uma conta? Tem o número do Pix, que é... Pode dizer? Pode. 087-167-20300. Aí tem o meu contato também de telefone, é 9344-0982. Pronto, essas são as formas de contato. Então, gente, para você que está nos acompanhando aí através da nossa reportagem, já agradecendo você pelo carinho da sua audiência, e quero pedir para você ajudar, ajudar aqui esta mãe de família. Olha a casa dela aqui, olha só a situação aqui que é a casa dela, onde ela está morando, né? É muito simples, um local que não oferece estrutura, né? Para uma pessoa que está passando pela dificuldade que ela está, certo? Um local que realmente precisa até de ajuda, até para reformar aqui também, para dar uma melhorada aqui nesse local, para ela estar recebendo os cuidados, ok? O pessoal da família, os amigos ajudam como podem, mas realmente precisa de uma ajuda maior. E só quem pode fazer isso é você, né? Pode doar, pode ajudar essa mãe de família, ajudar essa criança, né? Que estava aqui agora há pouco, porque ela precisa de alimento, precisa de leite, precisa de tudo, e infelizmente a própria mãe não está podendo ajudar devido a essa enfermidade. Então, eu conto com a sua ajuda, você é nosso internauta de qualquer local, de onde você estiver nos acompanhando, ajude, já foi passado, está na descrição aí, é o número do Pix para você estar ajudando. Tem o contato, ela mora aqui na subestação, se você quiser vir e ver com seus próprios olhos, ela está aqui para mostrar a situação dela, para receber a sua ajuda, o seu apoio. Eu peço aos políticos, aos vereadores de Tiaguá, a gestão municipal de Tiaguá, que olhe para essa situação, tá bom? Não estou dizendo que ninguém está fazendo nada, não estou levantando bandeira política, mas estou pedindo uma ajuda, tá bom? A vocês que tanto falam, que trabalham pelo povo, que estão aí para lutar pelo bem do povo, então está aqui, uma pessoa do povo, uma pessoa da população, precisando de um simples gesto seu. Então, ajude você, nosso amigo internauta, qualquer pessoa que quiser ajudar, ela está aqui para receber. Bom, eu quero falar para você que para o nosso trabalho acontecer, nós temos que ter empresas que nos apoiam, que bancam o nosso trabalho, inclusive você também pode ser um apoiador, através do 98396350. O nosso trabalho acontece em nome de Horizonte Móveis, Drogaria Carvalho, Forte Estamp, Borracharia Ubaixim, Faculdade Anhanguera, Ótica do Trabalhador, Geamotos, Confort Estofados, Loja U Popular, Larbus Laboratório, Prestadora de Serviços OPEM, AL Adesivos, Casa das Motos, Gireburgo e Pizzaria Bibs, Taxi Ibiapaba, Secasa, Grupo Unishop, Alinhautos, Lojas Peg Par, Lava Jato Irmão Nilson, ME Truque Diesel, trabalhamos em nome de Luciano Celulares, Casa de Carne Mineira, Salão Encontro da Beleza, Frota Multimarca, Sucatão das Motos, Edson Moto Taxi, Frota Veículos, Empório Bebidas, Mais Belo e Mimos, Kiosque da Dona Marlene, Nagoya Sushi, Padiola, Service Safety e Estúdio Play. Desde já agradeço você pelo carinho da sua audiência, muito obrigado, inscreva-se no nosso canal no YouTube, maior canal de notícias de toda a região, TV Ibiapaba, deixe a sua curtida, o seu comentário, o seu like é muito importante, e ative o sininho das notificações. Aqui informando o Repórter do Povo, TV Ibiapaba, informação a todo momento. e até a próxima. Obrigado.